Com 30 milhões de habitantes, o Peru oferece no turismo Machu Picchu, na cultura, a história da civilização inca. O país exporta, por exemplo, cobre, ouro e zinco e é forte na pesca. A possibilidade de ter um acordo de cooperação, por exemplo, em matéria de pesca, o Peru tem alguma vantagem porque nós somos um país pesqueiro. Temos uma costa muito rica e temos instituições que fazem pesquisa a esse nível. Então dá para fazer um acordo de cooperação. O governador José Ivo Sartori recebeu nesta quinta-feira a visita do cônsul-geral do Peru em São Paulo, Jorge Arturo Jarama Alvã. No estado, vivem aproximadamente 1.200 peruanos. A pesca pode incrementar as relações bilaterais com o estado. É um país que detém a sua economia também, muito baseado na economia da pesca. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, curso de oceanografia na faculdade de Rio Grande, na Universidade de Rio Grande. E também há pesquisas que vão ser desenvolvidas aqui na costa gaúcha que também podem ser expandidas e intercambiadas com o Peru. E também há pesquisas que vão ser desenvolvidas com o Peru.